Em relação ao tempo de permanência do balão, o balão pode ficar no máximo 180 dias após a sua colocação, ou seja, aproximadamente 6 meses. Após a colocação do balão, em até 6 meses, obrigatoriamente, ele tem que ser retirado. Vamos falar agora um pouquinho do período de adaptação ao balão intragástrico. O que é esperado nós sentirmos durante a adaptação ao balão? O balão, ele tem um período de adaptação que dura, em média, 3 a 5 dias. E nesses 3 a 5 dias, alguns sintomas podem acontecer. 95% dos pacientes, ao final de 3 dias, estão plenamente adaptados ao balão. Quando a gente fala em 5 dias, 99% dos pacientes já estarão adaptados ao balão. Algumas poucas pessoas vão precisar de um período um pouco maior, mas isso, obviamente, é a exceção. Nesse período de adaptação, o sintoma mais comum são os vômitos. Então, é esperado a gente vomitar nessa fase. A boa notícia é que a imensa maioria dos pacientes vomita pouco. Não vomita muito. A grande maioria vai vomitar pouco. Alguns sortudos chegam até a não vomitar nada. Vomitar muito, como então a gente pode ver, não é a regra. Muito pelo contrário. É a exceção. Apenas 5% dos pacientes podem apresentar um pouco mais de vômitos. Podemos ter um pouco de dor no abdômen, na região popularmente chamada como boca do estômago. Podemos sentir um pouco de azia, que é aquela queimação que dá aqui atrás do peito, nessa região. E vamos sentir aquela sensação de quem comeu muito, tipo saindo de uma churrascaria, onde comeu tudo que viu pela frente. Isso é esperado, é normal e diria até que é desejado, porque isso já contribui imensamente para o segmento do plano nutricional. Em relação à alimentação. A alimentação do balão nos primeiros 5 dias será líquida. O paciente se alimentará exclusivamente por líquidos. E que exemplo a gente pode dar dos líquidos que o paciente irá tomar? Água de coco, gatorade, suco de frutas, sopinhas batidas no liquidificador, etc. Tudo líquido. Do sexto até o décimo segundo dia, a nossa alimentação se torna pastosa, onde aí já temos a disponibilidade de carne moída, legumes cozidos e amassados, caldinho de feijão, aquele arroz bem cozidinho, tipo uma papinha, etc. E após o décimo terceiro dia, a nossa alimentação se torna normal em consistência. E qual é o resultado que o paciente pode esperar do tratamento com o balão intragastro? Nossos resultados mostram uma perda média de 20% do peso corporal inicial. Como exemplo, um paciente que pesa 100 quilos, a média chegaria a 80. Obviamente que isso é a média. Tem casos que muitos pacientes podem ter resultados muito superiores a isso. E também falando em média, a média dos pacientes perde 75% do seu peso em excesso. A gente fala sempre em média porque, como qualquer programa de emagrecimento, a participação do paciente é fundamental. Depende diretamente da colaboração do paciente, da participação do paciente no programa do tratamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto